Música Olá, você que acompanha o Rota Norte de Notícias, trazendo as informações atualizadas sobre o grande acidente na manhã de hoje, em uma das principais atividades de Manaus que deixou diversas e vítimas feridas. O acidente aconteceu na Avenida Mara e Piranda, na antiga Rua 5, embaixo da maior passarela de Manaus, que atravessa tanto a Mara e Piranda quanto a Tijama Batida. As primeiras informações apontam oito feridos, mas foram apenas seis, de acordo com o último boletim apurado da minha equipe do Portal Norte de Notícias, junto ao Serviço de Médicos de Urgencia, o Sancho, três dos seis feridos estão em estado grave, do dia 1º, no 28 de agosto, bem próximo de um acidente, e no Rio de Janeiro, na zona leste da cidade. Este teve traumatismo ucraniano. As outras vítimas estão com estado estável de saúde. Mais informações em instantes. Eu sou Aline Vida, do Portal Norte de Notícias. Música Música